Olá! Se você é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindas. Se já é de casa, bora para mais um vlog? O nosso vlog de hoje é o primeiro almoço nas casas. Eu tô fazendo uma lasanha. Eu já comecei a carne, já temperei, aí eu senti vontade de começar o vlog. Então, bora lá. Cuida! A carne moída eu já temperei. Eu botei cebola e tomate, que era o que tinha na geladeira. E coloquei um temperinho que também tinha aqui. Aí a carne já tá pronta. Agora vamos montar a lasanha, né? Olha só, eu vou montar a lasanha com a massa de pastel. Eu gosto muito dessa massa. Eu gosto muito de fazer lasanha com massa de pastel. Porque eu sinto que fica mais gostosa do que aquelas outras massas. Ela fica mais... A Bel tá aqui. Fica gostosa, né, Bel? Então vamos montar. Pega o queijo, Belinha. Fica tão duro. É, não fica... Eu gosto de fazer lasanha com massa de pastel. Vou mostrar que o livro que eu tô terminando de ler. É o primeiro livro do ano. Sendo que eu comecei a ler ele ano passado. Mas não terminei. Aí agora eu tô terminando. Tô no capítulo 11. É um livro que fala sobre o Pai Nosso, né? A oração Pai Nosso. É do Augusto Cury. É uma bênção. Tô gostando bastante dele. Tem muitas mensagens de Deus pra nossa vida. Deixa eu mostrar aqui alguma coisinha. Olha só. É uma oração... A oração do Pai Nosso. É uma oração suave, mas revolucionária. Tranquila, mas estrondosa. É uma pena que as pessoas a recitem sem compreendê-la em profundidade. Essa é a oração do Pai Nosso. Glória a Deus. É muito bom esse livro. Super indico pra você que está procurando um livro pra te aproximar de Deus. Esse aqui é um bom livro pra começar. Agora vamos começar a... Tem sim. Vamos começar a rechear a nossa lasanha. Peraí, a Bela tá a culpada. Hum, meu braço. Só vou botar uma camada. Hã? Só vou botar uma camada. Depois põe. A carne moída foi pouca. Não vai levar pra encher tudo. Então, eu tô fazendo aqui o molho branco. Bem. Assim, bem. Do mais simples que possível. Só tem leite. Aí eu botei duas colheres de farinha de trigo. Que aqui não tem mais zina. Aí eu coloquei os pedaços de queijo. Só vou deixar engrossar. Pra poder completar lá a lasanha. A gente faz as coisas com o que tem. Eu invento receita com aquilo que eu tenho em casa. E sempre dá certo. O segredo é não exagerar no sal. E fazer com a água. Ui, digo isso. O vídeo tá já aprontando. Terminar aqui. Olha só a beleza desse creme branco. O cheiro tá maravilhoso. E a textura ficou perfeita. O queijinho desmanchou todo. Olha só essa lasanha. Tô. Olha só. Coloquei queijo por cima do creme. E orégano. Agora eu vou levar no microondas. Que aqui é maior. Aí cabe. Só pra durar o queijo. Já já eu mostro pronta. Olha só o meu arroz. Primeiro arroz de não sei quantos anos que eu consigo fazer branco. Porque lá em casa eu só fazia arroz parabolizado. E aqui na minha mãe, ela só gosta de arroz branco. E ficou soltinho. Ó. Não parece, mas tá soltinho. Tá uma delícia. Tá aprovado, né, Bela? Tá. Agora vamos almoçar. Olha só a nossa lasanha. Está muito cheirosa. Deve estar muito gostosa também. Vamos agora almoçar. O almoço da Belinha vai comer na panela. Terminei o almoço. E vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Ontem foi a primeira noite aqui em Fortaleza. Eu tô no Salvador Isaías. Porque o meu tá muito cheio. A memória que eu gravei um vídeo grande. Ainda não passei aqui pro YouTube. É... Vou gravar aqui nesse cantinho porque aqui eu fico sozinha. Hoje foi o primeiro dia aqui, né? Nós vinhamos ontem. É... Dormimos bem. É... A noite... No final de semana nós tínhamos dormido aqui na casa da minha mãe. E... Não tinha sido uma noite tão tranquila. Porque a gente tava pensando na mudança que ia acontecer, né? Mas, assim... Ontem a gente dormiu tranquilo porque... Porque agora a gente sabe que... Que passou, né? A aprovação. Assim... É... Como eu falei em outros vlogs, nem tudo eu compartilho aqui no canal. Mas não foram dias tranquilos. Foram dias que a gente passou vários sustos, sabe? Assim... Você tá numa cidade que você não conhece ninguém. E que tem pessoas que não gostam de você ali naquele lugar. Eu... Eu confesso que os últimos dias que a gente viveu ali no horizonte não foram dias bons. Foram dias que eu queria que terminasse logo. E a gente fez a mudança rápido, né? Porque a gente conseguiu o carro. Mas já era, assim... Nós já estávamos mesmo nos últimos suspiros naquele lugar. Nós não queríamos mais ficar lá. E o Senhor, Ele... Ele é tão bom que Ele conhece o nosso limite. Eu tô aqui agora nesse cantinho. Já vim aqui duas vezes procurar algumas coisas. Dá um aperto, sabe? No coração. De ver as nossas coisas, assim... Num canto. Desmontada, bagunçada. Mas eu sei que... Eu sei que é um processo, né? É um período que nós estamos passando. Meu violão aqui. Num cantinho. Eu sei que é um processo que nós estamos passando e que vai passar. E eu... Estou aqui compartilhando com você. Eu tenho certeza que... Pelo menos existe aqui alguém que também está passando por um momento parecido. E eu... Eu quero que sirva de força pra você. Eu sinto que você está sentindo. Tem hora que eu estou tudo bem. Na hora que eu comecei o vlog, eu estava super... Sabe? Fazendo almoço. Você sabe que é uma coisa que eu gosto de fazer. Aí terminou o almoço. O Berge lavou a louça. Que ele ajuda, né? Quando ele... Eu boto ele pra lavar a louça. E agora dá uma tristeza. Bateu assim... Bate assim a realidade na porta. Aí eu vim aqui procurar o creme. Que eu até achei. Acabou. Mas já tem outro ali que eu vou abrir. Glória a Deus. E eu fiquei olhando minhas coisas aqui. Meu Deus. Mas glória a Deus. Que o Senhor venha nos dar força. Minha oração todo dia. É que eu não venha reclamar. Que... Não é fácil, gente. Não. Eu não vou dizer pra você. Ah, estou super bem. Estou super contente. Estou... Não. Não estou bem. Mas eu preciso continuar, né? Não está fácil. Mas eu sei que... O Senhor tem planos maiores do que os nossos. Eu quero já desde esse momento agradecer... A todos os comentários que eu tenho recebido. Tantas mensagens que tem fortalecido o Luiz daqui. Tanta, sabe assim? Tanta mensagem de força. Vamos, meu amor. Que... Só Deus pra recompensar você. Então, continue orando por nós. Que eu creio que o Senhor está no controle. E que logo, logo virão boas notícias. Os nossos móveis estão aqui, ó. Estão todos nesse canto. Colocou tudo um em cima do outro. Aqui está a máquina de lavar. Ali estão os álbuns de fotos. Aqui a cômoda. O violão. A geladeira. Mais caixa. Até ali. Aqui é a nossa casa. Nossa casa está aqui nesse momento. Aqui as coisas do quarto. Meus cremes. As coisas de maquiagem. Mas eu creio que logo, logo o Senhor vai nos dar nosso cantinho. E essa fase vai só fazer parte do nosso testemunho. E nós vamos poder dizer que passou. Para a glória de Deus. Nós somos aperfeiçoados pelas dificuldades. E deserto não é lugar de morada. É lugar de passagem. Então vamos passar, né? Cuida! Eu voltei aqui para finalizar esse vlog. Porque eu vou sair agora. Eu vou resolver algumas coisas com Isaías. E quando eu voltar, eu já edito e já posto no canal. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós precisamos acreditar que o Senhor conhece o nosso amanhã. E Ele está preparando o melhor. Por mais que hoje não seja um dia tão bom. Vamos agradecer. Porque Deus continua cuidando de tudo. Deus te abençoe e abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau!